Fala pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo do detonado de GTA San Andreas, né? Então, bora lá, né? Pra mais uma missão do Big Smoke, certo? Que como eu já disse, na minha opinião, é uma das melhores. Lembrando, antes, vamos pegar aqui a Tech-9, certo? E mais uma coisa também, ó. Vamos descer aqui logo essa bosta. Mais uma coisa. Eu vi aqui, né? Que tem um colete aqui atrás. Deixa eu pegar uma coisa pra correr aqui. Tem um colete ali atrás, ó. Embaixo aqui na ponte. Bem aqui, ó. Um colete, beleza? Então tá aí mostrado o colete, certo? Vi falar também onde tem uma espada ninja, beleza? Eu vou dar uma conferida depois onde tá essa espada ninja. Nossa, cansou já, seu bicho. Depois eu vou ver onde tá essa espada ninja, tá? Não tenho certeza se tem uma espada ninja lá. Só me falaram que tinha, né? Depois eu vou lá dar uma olhada. Faz tempo que me falaram isso da espada ninja, que... Eu tinha bastante episódio gravado aqui. Então... Eu tô mostrando essas coisas aqui agora. Nossa, que dó. Ok, deixa eu ir lá pro Big Smoke. Vai demorar pra caralho, velho. Mas enfim... Ah, tem uns meliantes aqui, ó. Seus meliantes. Bora empeitar. Bora empeitar. Bora empeitar. Ah, tá achando que é o que? Você tá achando que é malandro, é? Você tá achando que é malandro? Passa o carro aí, ô playboy. Ah, tá achando que é malandro, meu cox. Ok, cara é profissional, ó. Anda com duas rodas mesmo, não tem problema. Quando o cara é bom. O cara é bom, né? Assim como vocês também podem ver, a minha habilidade faz dirigir, né? Não sei se vocês terem inveja, mas não precisa falar, tá? Eu sou muito habilidoso nessas coisas, muito habilidoso. Mas enfim, bora lá. Essa missão aqui até que é massa, tá? Mas massa mesmo vai ser a próxima. Ei, Carl. Estou ficando ocupado, eu espero. Você conhece eu? Oficio Tenpenny. Sim, eu conheço você, Carl. Eu conheço tudo sobre você. Eu vou me tocar, seu pão. Como eu não sei. Eu quero ver você, Carl. MOTHERFUCA! O que foi isso é tudo para? Você me disse. O que você quer dizer? Oh, porra! Mano, eles tem o seu nariz e tudo. Eu não posso morrer sem o Tenpenny tomando os enxas. Porra com ele! Sim, eu acho. O que está realmente acontecendo? Ei, pensando em tomar um pouco de corrida. O Green Deep mencionou um pouco de algo que pode nos colocar mais profundo no jogo. Ok, eu estou morto. Onde vai, Smo? Uniti. Ok pessoal, vamos para uma prestação de Unity, tá? A gente tem Unity. Nossa, olha como eu dirijo bem. Eu vou ter que fazer umas putaria lá. É bem massa essa missão, tá? Mas é bem a próxima, velho. A próxima, cara, a próxima é muito foda. Mas... Enfim, é só vir aqui para a prestação de Unity. Unity. Sei lá como é que fala. Homelhante ali, velho. Ok, tem os nossos amigos aqui, ó. Melhores amigos do coração. Mas enfim, chegamos. O que nós estamos procurando, Smo? Alguns catos vagos. Encontrando um rio de San Fierro, cortando algum tipo de rio. San Fierro? Eu pensava que os mexicanos norte-americanos não se misturam com os Los Santos S.A. F***, você me pegou? Eu quero dizer. Esses parecem como eles. Mãe de San Fierro! Mãe de San Fierro! Fique aqui, ó. Fique aqui, ó. Beleza? Deixa o Big Smoke atirar, velho. Se você atirar, não vai fazer diferença. Porque você não vai conseguir mirar lá, ok? Então é só que você ficar aqui nesse vagão. Deixa o Big Smoke atirar, tá? Fica bem do lado assim, tá? O Big Smoke atira de boa. Cuidado com o carro que vai explodir aqui agora, filha da puta! Eu sei que a gente não pode deixar o trem sair de Los Santos. Se o trem sair de Los Santos, você perde a missão. Olha, mano. Os caras são todos barbeiros. Enfim. Chegou que você sai do trigo, tá? Porque vem vindo ao trem de encontro, ó. E já matamos dois. Eu já matei dois, né? Se você usar essa técnica aqui, ó. De ficar no vagão de trás, velho. Você mata os caras facinho. Faltam só dois. Um caiu ali de propósito. Tá no script. O cara caiu ali. Mas enfim, isso aqui é a pior parte, porque é a subida. O trem com certeza vai passar a gente. Chegou aqui, ó. Pega a estrada da direita, tá? Como o Big Smoke falou. É a estrada de terra aqui. E vai vir um outro trem de encontro. Se você for ali por baixo, velho. Se você não cair, é porque o jogo bugou. Beleza? Se você não cair. Mas enfim, só seguir no trem aqui de boa. Deixa o Big Smoke atirar nessa porra aqui. Nessa bagaça. Aqui é o seguinte. Vem por aqui, ó. E tenta cair em cima do trem. Beleza? Tenta cair em cima do trem. Ah, não deu. Assim, eu nunca consegui fazer isso, tá? Mas eu sempre tento. Pior que eu fiz merda agora. Tinha que tá do outro lado. Ok. Se o trem chegar ali na saída mesmo. Ali na entrada de Elas Venturas, velho. Esquece, beleza? Já perdeu. Big Smoke tem que agilizar o serviço. Vai, Big Smoke. Cacete. Esquece. Alan Craig. Ah, falta só mais um. E tá chegando na saída. Vão, Big Smoke. Atira! Meliante! Ah! Vai, Big Smoke! Caralho! Ih, perdi a missão. Ah, não. Tem mais um pouco ainda. Vai, Big Smoke. Vai, Big Smoke. Vai, Big Smoke. Voltei. Mas enfim. É... Uma coisa. Não tentem subir em cima do trem. Beleza? Não tentem. Só isso que eu falo pra vocês. Não tentes... Atira! Não tentem subir em cima do trem. Fica suave aqui na nave mesmo. Pegando seu caminho no dia a dia. Não tento subir em cima da cidade. Minha impretação do trem. Não tentes subir em cima da... Añadeir! Deixa eu lutar aqui para quem não faz... Ok. Pegando seu caminho no trem. Se você quiser илиar, assaltar ela. Añadeir! Mas o que você acha que vai jogar num tipo de bota que não faz? Ah, galera. São dois mal e os bota. Sempre que gostaria de jogar daqui pra isso aqui. Sempre que se movia por aqui. Ou se é por causa do brilho? O que você acha? Mano. Eu não sei, é por isso que estou pedindo a você. Ei, 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 não me perguntar por um homem de idade, Franks. Me perguntar por um fã. É o que eu estava, mano. Se você fazer isso pessoalmente, eu não falo nada mais. Perturações, alegre das outras vezes que eu tentei, não aconteceu isso. Agora que eu não tive uma missão. É frutos do ofício. Mas enfim, agora eu estou levando o Big Smoke pra casa dele, que a missão vai acabar. Porque a próxima missão do Big Smoke vai ser a última, se eu estou certo que minha cabeça não está me enganando. Enfim, eu vou lá ver se a katana ainda Pra ver se é Espada ninja, né, katana lá Espada samurai Pra ver se ainda tá lá Ou pra ver se tem uma espada lá realmente Simbora, eu vou empinar aqui, ó, com o gorducho É bom que ele dá bastante peso na traseira Aí, dá pra empinar de boa Ok, cheguei Ei, você tem que se acelerar, CJ Eu não quero aqueles fãs que estão tentando te pegar em alguma coisa Ok, homem, você tem que ter cuidado com esses cachos Eu vou te ver depois Ok, mais respeito Uma vez a katana, meu amigo Pelo que eu me lembro, que faz um tempo que o cara comentou, tá Eu nem me preocupei em olhar de novo pra ver se ela é lá mesmo Mas enfim, o cara falou que tá lá na situação de ânidos 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 Mosta Tá bem aqui, assim, ó Ele falou assim que tinha oito bolt Aí ele falou que tinha uma cerca De madeira, se eu não me engano A espada ninja tá lá Deixa eu ver se eu acho essa bagaça Aqui, ó Achei Vou tocar o seu bastão Não, solta o CJ Oh, CJ CJ Vou abrir na sua cara Ok Tá aí Pra mostrar a espada ninja Deixa eu pegar o trole Deixa eu matar o... Olha só Olha só Ah 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 Nossa Decapitada Meu Deus O que que é isso? O que que é isso? É muita grosseria É muita grosseria Ah O que que eu ia fazer? Ah Nem dá mais Eu ia fazer um bagulho de long rider Mas deixa quieto Enfim, pessoal Então É isso Vou ficando por aqui, tá Comentei Nossa Avali, né Clica em gostei Se você gostou desse vídeo, né Ou não Vai de cada um As suas favoritas, né Se você gostou muito desse vídeo mesmo Então é isso Próximo vídeo Vamos pra última missão do Big Smoke, tá Se não me falha a memória 6 segundos Então é isso Fui E Até Mais Tchiu 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 Tchiu